Eu só escrevo essas coisas... Luciano de Mendonça. Pode começar. Ah, esse eu li e não entendi. Você já começou? Já sim. Esse texto dele não é poema, né? Tá gravando. Isso é hibridismo. O que é isso? Isso são os amigos falando. Híbridos. Cara, isso é conta da carochinha, não? O cara só escreve sobre o machado, moço. Agora é esse negócio de mestrado agora. Capitu traiu o ensino. Entre cervejas e poemas, aí. Machado. Heróis, infância. Não, beleza. Não é capitu. Cães. Manos. Lei, 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 lei. Não diga meu nome. Como saber o tempo exato em que passamos da consciência para o delírio? Como é estar acordado num segundo e no momento seguinte ter conhecimento de estar dormindo e sonhando? Tudo bem. Algumas vezes conseguimos controlar os sonhos e é o que chamam de sonho lúcido. Mas quanto a controlar cada passo do caminho entre sair da sala da realidade, passar pelo portal da vigília e cair na cama de uma história em andamento? Aliás, quem se lembra da primeira cena de um sonho? Aliás, quem se lembra da primeira cena de um sonho? Essas coisas sempre nos fascinaram, não é mesmo? Bem que tentei distinguir o real da fantasia no dia em que tomei anestesia geral para a cirurgia após o assalto no qual eu levei uma paulada na cabeça. E você pulou a janela e fugiu para a fronteira vizinha. O anestesista pediu para eu contar até 30. No 17, minha vista escureceu. Comecei a ouvir vozes, depois gritos. Pega, pega! Estamos alucinados! Corre dali, cerca dali. Fomos fascistados. Em seguida, sons de animais brumindo, mugindo, papagaiando. Então, pá, pá, tiros! Adormeci. Mais uma vez peguei a história no meio, sem me dar conta que estava no meio. Ironicamente, na volta da anestesia não senti pernas, braços, cheiro, nada. Na verdade, me senti amordaçada. Acorrentada, como levar um tiro na parte do cérebro que comanda o raciocínio. Nada senão a audição e o olho direito sobraram. O olhar. Ah! O olhar! Não que o olho esquerdo tenha iluminado para dentro, porque apagou para fora. Mas depois desse dia, enxerguei as entranhas do humano, sobretudo as sombras. Eu pedi através da tabela pela qual a enfermeira, dona G, das esperanças, passava as letras. Então, eu piscava no símbolo gráfico ao qual eu queria formar as palavras. Desligue meus aparelhos. Da outra fronteira, você dizia, a energia vai acabar dia 7 de setembro. O povo vai entregar suas casas a eles. Meu nome é Maria Luisa da Liberdade, mas fiquei conhecida no hospital pelo último nome. Escrevi essa carta para te contar. De fato, a energia acabou dia 7. Minha visão foi turvando, turvando, até quase apagar. Finalmente morri. Imagino que novamente, nessa última travessia, não extinguí o réu do imaginário. Mas isso não importa mais. Turvando, turvando, até chegar em turvando. É o que? Uma notícia de jornal? Isso aí é uma autoficção. Isso aqui é uma meta autoficção. É um autoafeto. Meta autoafetando. Eu pensei que era até um assalto que o Luciano tinha vivido e só mudou alguns personagens. Eu achei também. Amém. Amém. Amém.